Quem será o brincadeiro, com poder, sem com medo, indivíduo para ser a raiva? Não quero mais saber de cima, no código, no dogma, até o outro lado e mais apenas sinto Às vezes a verdade é que dizem que há um raciocínio Por quanto tempo, quanto tempo que eu passava Por quanto tempo que eu ando, eu passo pra cruar Não se acende o que vem dizendo, tempo por fora Tempo que eu tirei pra passar Eu estou vendo que eu venci a fenomenalidade Eu estou vendo que eu sou unidade da minha idade Desclassifico de pé Eu vou morrer com essa fé Não quero mais saber de cima, no código, no dogma, até o mundo atrasada demais Apenas sinto às vezes a verdade é se despregar o raciocínio Por quanto tempo que o preso da terra vai descompaçar Por quanto tempo que o homem desce, eu passo pra cruar Por isso eu sei, tive tempo por dentro E depois por fora, entendo o objetivo é compassar Por todas as vezes que eu perdi a fé na humanidade Por falta de maturidade da minha idade Sinto o chão, desgraço, fico de pé Antes dessa fé morrer, prefiro morrer com essa fé Quem será o ser cabível Com poder sem corrompido Invisível para a terra ajudar Quem será o ser cabível Com poder sem corrompido Invisível para a terra ajudar